Na tarde de ontem, o Ministério Público do Piauí, juntamente com a Polícia Civil de Picos, realizou a incineração de mais de meia tonelada de drogas, que foram apreendidas aqui no município de Picos em operações policiais. Detalhes sobre esse assunto, quem traz pra gente também é Júlia Borges e Ítalo Rodrigues. Picos é uma rota de passagem para o tráfico de drogas. Além disso, vem mostrando potencial para comercialização de entorpecentes. Esse é o desafio dos órgãos policiais que atuam no município. Na tarde desta quarta-feira, a Polícia Civil incinerou mais de meia tonelada de drogas apreendidas em operações realizadas no segundo semestre deste ano. Entre cocaína, maconha e crack, teve lá o definitivo, os inquéritos foram terminados e a droga, como manda a lei, foi incinerada. O procedimento aconteceu em uma fábrica de cerâmica no município de Sussuapara e durou cerca de três horas. Tem que ter participação da polícia, do Ministério Público, eles estavam lá presentes, e da vigilância sanitária também. Então, todos estavam lá e conseguimos incinerar toda essa quantidade de drogas avaliada em mais de dois milhões de reais. Os mais de 500 quilos de entorpecentes foram apreendidos em operações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal, Terceiro Distrito e Delegacia de Homicídio, Tráfico de Drogas e Latrocínio de Picos. A última incineração aconteceu no mês de julho, quando a Polícia Civil queimou 93 quilos de maconha apreendidos pela PRF em um veículo de passeio que saiu do Mato Grosso com destino a Natal.